Fala galera, então acompanhe conosco o show de drones em Balneário Camboriú, primeira vez esse tipo de show aqui no Brasil, muito lindo e diferente, acompanhe conosco aí, tem show de drones e no final também tem um trecho dos fogos de artifício, feliz 2024 a todos, muito saúde, sucesso e vamos que vamos! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto